Diminuiu o número de acidentes, de feridos e mortos em rodovias federais no feriado prolongado da virada de ano, comparados ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados hoje. O número de veículos em circulação no Brasil aumentou de 70 milhões e meio para 76 milhões no último ano. Mesmo assim, o número de acidentes, de feridos e de mortos nas rodovias federais no feriado de Réveillon deste ano diminuiu em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal registrou cerca de 2.800 acidentes, 600 a menos que no ano passado. O número de feridos foi de aproximadamente 2.200, quase 500 a menos que um ano atrás. E 126 pessoas morreram, 7 a menos que no Réveillon passado. A Polícia Rodoviária Federal deu início à operação de fim de ano nas rodovias no dia 21 de dezembro. Considerando o período de Natal e Ano Novo, o número de acidentes e de feridos também caiu em relação a um ano atrás. Mas o número de mortos aumentou. Foram 392, 39 a mais. De acordo com a PRF, as ultrapassagens mal sucedidas e o excesso de velocidade foram as principais causas de mais da metade dessas mortes. Nós conseguimos diminuir em 24% os índices de acidentes, em 28% os índices de feridos, em 12% os índices de mortes nesse Réveillon. No Natal nós tivemos ainda um aumento de mortos. Isso significa acidentes com maior gravidade. Nossa operação continua. Vamos estar trabalhando intensamente durante todo o período de férias até o final do Carnaval.